A situação da usurpação de terra de Moçambique preocupa-nos muito, é uma situação que é uma década atrás, a partir da qual estamos assistindo a situações de usurpação de terra para grandes projetos de agricultura, de exploração mineral, de plantações florestais. A cidade de Moçambique é uma cidade de Moçambique. A cidade de Moçambique é uma cidade de Moçambique. anzulegen. Das Projektziel ist es, schnell wachsende Plantagen mit kurzen Pflanzfolgen anzulegen, um die Holzindustrie zu versorgen. Green Resources wird ein weitreichendes Gemeindentwicklungsprogramm als Teil der Plantagen einrichten. Der Fokus soll hierbei auf Trinkwasser, Schulräumen und Gesundheitseinrichtungen liegen. Der Fokus soll hier in der Ausbildung einen Folha durante a semana. Ela tem um púlpura para despedirar o meu tempo de atender para acompanhar com a cidade. Minha. Eu queria saber, como se fosse lá? Nós fazemos que nós fazemos ter um éstato que nós vamos fazer o nosso povo. Nós fazemos que nós vamos lá e fazemos aqui. Mas há alguns problemas. Primeiro, plantações têm um grande impacto naquilo, não são florestas. Muitas vezes, cientificamente, muitos cientistas referem a plantações como desertos verdes. O outro problema é que as aves não evoluíram aqui em Moçambique ou em África. Vão em outros países, em outros climas, e o que acontece? Aqui, consomem grandes quantidades de água, enormes quantidades. Uma árvore, um pouco rindo, um dia que quem pode consumir mais de 100 ligos de água. A gente não pode comprar a água, mas a gente não pode comprar a água. A consulta comunitária, a gente não pode comprar a água, mas a gente não pode comprar a água. Aí, afinal, a gente não precisa ganhar a água, mas pode comprar a água. E se fez a consulta comunitária, que a consulta é esta, e eles foram claros. Só que, como a comunidade, e tanto conosco, portanto, nós líderes, eram antes de saber exatamente o que é a consulta comunitária. Acabamos assentados com tudo. O meu envolvimento junto à comunidade de Mootapa, foi na altura da implementação do projeto de segurança da posse de terra daquela comunidade. Fizemos o levantamento dos recursos naturais existentes naquela comunidade, mapeamento e a forma de resolução dos conflitos. E esse todo o processo culminou na delimitação daquela comunidade de Mootapa. E este processo também envolve a preparação da comunidade a se organizar em comitê de gestão de recursos naturais. E este processo também envolve a comunidade de Mootapa. A comunidade de Mootapa 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 O que é isso? Obrigado.